Você sabe se é melhor fazer a sua declaração com base no modelo completo ou no modelo simplificado? É sobre isso que eu vou falar com você e vou dar mais algumas dicas importantes, mas antes preciso da sua ajuda para alcançar mais pessoas iguais a você e você pode me ajudar ao se inscrever nesse canal, caso ainda não esteja inscrito. Aproveita também, já dá um gostei nesse conteúdo que ele vai ser muito importante para eliminar essa dúvida para você. Preciso que você me acompanhe na telinha que eu vou passar aqui com detalhes, com informações importantes para você. Então agora você precisa me seguir lá na telinha, depois eu volto para falar com você. A questão é o seguinte, você precisa ficar muito atento a esse fator que é importante para você definir qual será o modelo da sua declaração e lá na telinha você vai me acompanhar agora. Você tem que suprir essa dúvida, tem que responder de forma efetiva. O que é melhor, você declarar pelo modelo completo ou pelo modelo simplificado? Para falar isso, você primeiro precisa conhecer. Conhecer o modelo simplificado, que o modelo simplificado é uma forma alternativa de declarar o seu imposto de renda e você tem aí um rendimento, sobre o seu rendimento, você aplica 20% como dedução. E tem um limite de R$16.754. Você vai pegar o valor de R$100.000, aplica esses 20% e está limitado a R$16.754,34. Esse limite, ele faz com que você não leve em consideração os gastos que você tem. Todos os gastos passam a ser irrelevantes do ponto de vista para a base do imposto de renda quando você opta pelo desconto modelo simplificado. Já o outro modelo, que é o modelo completo, ele leva em consideração as deduções permitidas e tem alguns limites. Vamos entender um pouquinho mais. Quando eu falo assim limite, então, os gastos e deduções, eles diminuem a base de cálculo. Diferente do modelo simplificado. No modelo simplificado, os gastos não têm nenhuma dedução. Você fica limitado àquela dedução que eu falei de 20%. No modelo completo, você deve avaliar a qualidade da documentação que você tem das suas despesas e também as limitações. Primeira questão é o seguinte, você vai verificar quantos dependentes você tem e você tem um desconto, uma diminuição da base, uma dedução aí no valor de R$ 2.275,08 por dependente. No caso de educação também, você tem aí uma limitação, que é a sua educação, a sua instrução ou dos seus dependentes, limitada a R$ 3.561,50 por dependente ou titular. As despesas médicas não têm limitação, mas é importante entender que elas devem ser comprovadas. Você não pode lançar uma declaração na sua indicação de imposto de renda, uma despesa médica que não haja comprovação. Você também tem uma outra possibilidade que é o PGBL, quando você aplica uma previdência privada, você faz esse pagamento, vamos imaginar que você tenha aplicado aí R$ 10.000, R$ 12.000, você está limitado a 12% do rendimento bruto que você teve no ano. Por exemplo, se você tem um rendimento de R$ 100.000, está limitado a R$ 12.000 para você ter reduzido a base de cálculo do imposto. A pensão alimentícia também é dedutível, desde que ela seja uma pensão judicial. Se você paga um valor a maior, você pode até pagar por deliberação sua, por vontade sua, mas você deve estar limitado ao que está na decisão judicial. E a pensão sempre será uma pensão judicial que dá base para você deduzir. O INSS também, dos domésticos, se você tem uma doméstica e tem a contribuição do INSS, para ele da previdência social, o limite é de R$ 1.200,32. Existe também a possibilidade para aqueles profissionais autônomos, onde ele pode lançar as despesas que são em decorrência da sua atividade e são lançadas no livro caixa. Mas é um detalhe que nós podemos falar isso em outro vídeo. Então, conceitualmente é isso. As despesas permitidas são essas despesas. Você deve levar em consideração que todas elas devem estar devidamente documentadas. E um detalhe que você tem que olhar agora para comparar entre os dois modelos é somar os seus rendimentos. Vamos partir do princípio que você tem aqui um salário de R$ 70 mil, receba mais R$ 18 mil de aposentadoria, um aluguel, um rendimento de aluguel de R$ 12 mil. Então, você tem um rendimento total de R$ 100 mil no ano de 2018. Somando isso, você vai fazer a base, calcular a base de cálculo com base no modelo simplificado. Você pega lá R$ 100 mil dos seus rendimentos brutos, você desconta 20%, lembra que eu falei que é 20%? Você chega numa base de R$ 80 mil, essa é a base do Imposto de Renda. Você está certo nessa informação? Não, porque aqui existe uma pegadinha. Existe um limite, um limite de R$ 16.754,34 que você deve observar. Então, o valor correto agora, a base, ela não é de R$ 80 mil, e sim a base é de R$ 83.245,66. Agora, vamos entender um pouquinho mais sobre as deduções legais que estão relacionadas ao modelo completo. Você vai optar pelo modelo completo, você tem que estar devidamente documentado e informar a Declaração de Imposto de Renda quais são essas despesas. No modelo simplificado, você não tem restrição nenhuma de rendimentos ou de fontes de rendimentos, você pode, independente do rendimento, a limitação está no limite máximo que eu mencionei anteriormente. No modelo completo, você tem as deduções, os pagamentos, e deve levar em consideração as limitações. Vamos imaginar que você tenha dois dependentes, cada dependente dá direito a você a dedução de R$ 2.275,08, per fazer um total de R$ 4.556,00. Você tem aí outro caso também da educação, da instrução, que pode ser sua ou dos seus dependentes, mas digamos que seja de dois dependentes aqui, e você pagou R$ 12 mil no ano, você pagou efetivamente R$ 12 mil. Só que existe um detalhe, Há uma limitação por dependente de R$ 3.561,50, perfazendo um total de R$ 7.123,00. Olha, observe que você gastou R$ 12 mil, mas você só pode deduzir da base do imposto de renda R$ 7.123,00. Há outro item de despesa médica, isso aqui é legal porque ele não tem nenhuma limitação. Você gastou R$ 9 mil e será deduzido R$ 9 mil. O que você deve observar é o cuidado com as despesas médicas, que devem ser devidamente comprovadas. Você não pode adicionar um valor que você não tenha documentação, pois o médico informará isso na declaração que ele envia para a Receita Federal, que já gravei um outro vídeo aqui, informando que a DMED, ele informa para cada CPF o quanto ele recebeu. E a Receita Federal vai cruzar essa informação. Se você informar um valor diferente, certamente sua declaração cairá na malha fina. A outra questão é pensão alimentícia. Vamos imaginar que você pague R$ 12 mil, mas a ação judicial determinou um valor de R$ 6 mil. Mesmo você pagando os R$ 12 mil, a sua dedução tem um limite de R$ 6 mil. A contribuição previdenciária do seu doméstico, você tem a limitação de R$ 1.200,32. E também tem aqui o PGBL, aquele plano de previdência privada. Se você pagou R$ 8 mil no ano, você pode deduzir todo o valor. Por quê? Porque está limitado a 12% do rendimento. 12% do seu rendimento daria R$ 12 mil, que nesse caso que estamos simulando aqui é um rendimento bruto tributável de R$ 100 mil. Então você tem uma somatória de pagamentos de R$ 45 mil, R$ 750,48, mas só pode deduzir R$ 35 mil, R$ 873,48. Então a sua base para cálculo do imposto de renda com base no modelo completo é R$ 100 mil de rendimento bruto, menos as deduções. E você tem aqui uma base do cálculo do imposto de renda de R$ 64 mil, R$ 126,52. Mas com todas essas contas que nós fizemos até agora, qual que é o modelo melhor para você? Nesse caso simulado aqui, o modelo completo vai trazer um benefício melhor para você, pois você poderá pagar menos impostos ou ter uma restituição maior. Pelo simples fato da base que você vai utilizar para calcular o imposto de renda, ela é menor do que a base do simplificado. Você vê que é R$ 83 mil contra R$ 64 mil. Consequentemente, você terá um resultado melhor optando pela declaração completa. Você também tem uma dica aqui que é legal você entender. Você pode começar a fazer a sua declaração de uma forma completa no próprio sistema e depois ele vai apontar no quadrinho qual é o melhor modelo para você declarar. Essa simulação ele já faz automaticamente à medida que você vai acrescentando os seus rendimentos e vai acrescentando as suas despesas e os seus dependentes. Então você não precisa se preocupar muito com esse aspecto. É importante você entender conceitualmente o que eu expliquei aqui para poder operacionalizar na hora do sistema. Vou pedir agora para você compartilhar com a sua rede de relacionamento. Então compartilhe aí com a sua rede de relacionamento, com seus amigos, seus parentes, pessoas aí que possam se beneficiar deste conteúdo, pois o propósito aqui é divulgar informações e gravar conteúdos que sejam importantes para que você possa fazer a sua declaração de imposto de renda de forma tranquila e não caia na malha fina do imposto de renda. Eu vou aqui continuar gravando mais conteúdos para você e te aguardo num próximo vídeo. Tchau, tchau.